Vamos trazendo aqui as informações, eu falo direto do fórum da cidade de Faxinal. Saiu agora há pouco, saiu nessa sexta-feira tarde, o resultado do júri do Enivaldo, ele que é conhecido como polaquim, que matou um rapaz em Boas Opias em 2017. O crime foi praticado com golpe de faca, a vítima Wagner Luizê. Doutor Edneudes foi advogado de defesa, advogado que atuou na defesa, promotor na acusação do doutor José Tiago. E saiu o resultado aqui do doutor Edneudes, que vai anunciar pra gente. Doutor Edneudes, um júri bastante concorrido, bastante pessoas também acompanharam. Olha, Berimbau, os ouvintes da rádio Nova Era, também o pessoal que acompanha o blog do Berimbau, a nível de Brasil e a nível de planeta, que tem pessoas que acompanham o blog até lá no Japão, Estados Unidos. O que eu falo assim, Berimbau, é o seguinte, o júri desde o início foi lotado fora, pessoal aqui de Faxinal, Borrazópolis, familiares da vítima, familiares do réu, porque é um crime, assim, que aconteceu na cidade de Borrazópolis, no dia 7 de agosto de 2017, onde duas pessoas que estavam ingerindo bebida alcoólica, uma foi a óbito, com três golpes de faca, um crime fatal ali, que abalou principalmente a cidade de Borrazópolis. Agora, o resultado? O resultado foi o seguinte, nós trabalhamos ali desde o início, Berimbau, inclusive a rádio Nova Era, ela fez uma entrevista, logo que o réu foi preso, em 7 de agosto de 2017, inclusive você mesmo, Berimbau, que entrevistou a pessoa do acusado, e o acusado, ele mesmo afirmou, né, na época, Berimbau, que ele cometeu o crime, foi na casa dele, pegou a faca e golpeou a vítima, e a vítima não tinha nem como se defender, ele chegou e já foi golpeando a vítima, né. Então, o réu confessa, confessou na polícia, né, que ele golpeou e que ele sentiu, assim, por motivo torpo, então ele mesmo confessou, e nós, da defesa aqui, trabalhamos e não pedimos a absolvição, uma vez que se nós pedíssemos a absolvição, nós estaríamos, Berimbau, indo contra o que o réu estava falando. E nós pedimos aqui, trabalhamos na defesa para que fosse uma defesa numa pena mínima, e ele foi condenado em 12 anos, né, em regime fechado, e já está fechado há um ano e oito meses, vai cumprir mais um pouco no regime fechado, e depois vai para o regime semiaberto. Agora, nós tivemos aqui o júri, as pessoas que acompanharam, e o doutor também, é claro que o senhor foi nomeado como advogado de defesa, mas também fazendo essa orientação, que o crime não compensa, principalmente um crime que tira a vida de outra pessoa, isso acaba causando um transtorno, e a sociedade é que pede, né. Exatamente, Berimbau, a vida, Berimbau, é o maior bem que nós temos, Berimbau, e aos ouvintes, o pessoal do blog, é o maior bem que um ser humano tem a vida. Então, se chegar, por exemplo, o Bill Gates, né, chegar em qualquer um de nós, falar, eu dou toda a minha fortuna para você, para você me dar a vida, ninguém troca, porque quem vai dar a vida dele é a troca de uma fortuna, porque o maior bem que nós temos é a vida. Infelizmente, nós perdemos uma pessoa aqui na comarca, né, que é o Wagner Luizeto, que eu não conheço, mas que Deus o tem em bom lugar, e que, logicamente, o que você falou agora é que o crime não compensa, porque foi tirada uma pessoa da sociedade e a outra está presa. Parabéns aqui também o doutor Norto, o doutor José Tiago, o promotor e o juiz, o juiz que presidiu e o promotor também que atuou brilhantemente, né. Exatamente, teve um debate muito bom, o Berimbau foi acompanhado por vários estudantes de direito aqui da região, inclusive estudantes de direito da região de Londrina, que estiveram presentes, né, foi um debate caloroso, foi uma verdadeira aula jurídica, né, fizemos aqui um excelente trabalho, o doutor Norto, como presidente do Ecrédito Tribunal do Júri, e também como juiz dessa comarca, exerce um grande trabalho nessa comarca, o doutor José Tiago, como promotor também, desenvolve um excelente trabalho. Teve um debate caloroso, um debate, assim, tanto da parte do Ministério Público, quanto da defesa, quanto também do juiz presidente, e foi um excelente trabalho também que a sociedade participou e acompanhou hoje um julgamento de um semelhante aqui da comarca. Obrigado, doutor, parabéns. Obrigado, Berimbau, obrigado aos ouvintes da Rádio Nova Era, que estão passando em primeira mão aqui para a comarca de Faxinal e também para toda a abrangência da rádio e também do blog, né, desse julgamento. É um julgamento que nós, a defesa, já, conforme afirmei, Berimbau, nós não pedimos absolvição porque o próprio réu, ele confessou o crime, né, confessou da maneira como ele agiu, Berimbau, e então nós não podíamos ir contra o próprio acusado, que confessou espontaneamente, que ele agiu de maneira de surpresa, né, e torpe. Mas o réu foi, pegou a pena mínima e que ele vai, logicamente, logo, logo, voltar para o seio da sociedade e que ele vai pagar aí, logicamente, pelo que fez. E como você disse, o crime não compensa. Obrigado. Então, doutor, Edneudo, falando com a nossa reportagem, o réu, então, condenado, 12 anos, regime fechado, esse julho que aconteceu na cidade de Faxinal, na comarca da cidade de Faxinal. Obrigado.